Faleceu na tarde desta sexta-feira o presidente do Sindicato Rural de Erechim, João Piccoli. Ele lutava contra um câncer de intestino e não suportou uma cirurgia na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, onde veio a falecer aos 80 anos. João Piccoli foi um líder importante no agronegócio regional e gaúcho, e ingressou no Sindicato Rural em 1974, quando assumiu a presidência pela primeira vez, ficando no cargo até 78. Depois, Piccoli foi presidente de 86 a 92 e agora novamente nos últimos 11 anos. O velório de João Piccoli será na Capela B do Hospital de Caridade a partir das seis da manhã deste sábado. O sepultamento ocorre às dez da manhã.